Minha gente, eu vou dar uma informação ao vivo agora. A situação dos motoristas de aplicativo, a gente já tem dimensão. Infelizmente, muitos estão sofrendo com diversas situações de violência. Assalto, sequestro, quando não são induzidos a cometer crimes, né? Dirigir enquanto esses homens cometem crimes. E agora, a gente vai chamar ao vivo o repórter Marcos Couto, que vai nos contar de uma situação, eu diria, que até diferente do que a gente aborda aqui. Desta vez, o motorista vai processar o Estado. Conta pra gente os detalhes dessa história, Marcos. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Tudo começou depois de uma corrida, que para ele, o Márcio Augusto, seria uma corrida normal. Ele foi convidado a fazer uma corrida saindo do município de Nossa Senhora do Socorro, com destino Aracaju. As pessoas, possivelmente as vítimas, ou seja, os passageiros, estariam no povoado Oiteiros. Ele, então, seguiu em direção aos clientes. Só que, próximo ao local marcado, ele foi abordado por homens armados que estavam em um outro veículo. Foram momentos de terror. Ele perdeu o carro e ele está com um trauma. E agora conversa com a nossa equipe para passar outras informações sobre a situação, que o carro até agora não foi encontrado. Não é, Marcio? Boa noite. Meu amigo Marcos Couto. Boa noite a todos. Mário Augusto. Na verdade, isso ocorreu dia 29 de junho, às 7h20 da manhã. Hoje fazem sete dias que o carro desapareceu em Voyage, de placa policial LSC 3D13. LSC 3D13. E nós fomos pegos de surpresa. Chamados pelo aplicativo, fomos até o local, o povoado Oiteiros, né? E, só que, ao chegar ao povoado Oiteiros, ali onde fica aquela radar de 60 quilômetros, nós entramos à esquerda com sentido Bita. Outro sim. Ao chegar próximo à casa da cliente, que fez o pedido do aplicativo, vinha um veículo na rua, na avenida, cheia de buraco, por sinal, e tinha um buraco e nós entramos para a direita para dar passagem para esse veículo. Era um Logan com três bandidos, três elementos, no qual um sacou uma arma e já saiu, simplesmente dizendo, perdeu, perdeu. Resultado. Um outro indivíduo, outro meliante, saiu, me pegou pelo pescoço, tirou do veículo e disse, corra. E eu fiz uma expressão para ele dizendo o seguinte, eu não tenho como correr porque eu estou doente do joelho, não posso correr. Eu só posso sair e pedir a vocês, pelo amor de Deus, que não atirem em mim. Sou pai de família, tenho minha vida e o único bem que eu tenho nessa face da terra é a minha vida. Me poupem. Eles disseram simplesmente, caminhe, coroa, seu vagabundo, porque senão, se você olhar para trás, eu lhe atiro. Isso foi aterrorizante. Eu não desejo isso, Marcos. A cidadão nenhum nunca passei os meus 55 anos, nunca passei por um momento desse. É um momento gritante e eu quero dizer e fazer a pergunta à segurança pública do meu estado. Até quando os aplicativos de Uber, de 9 e 9, vai estar dessa forma? Sendo vilapendiados os seus direitos de ganhar o seu dinheirinho e levar o pão nosso de cada dia para a sua casa. O senhor pensa em processar alguém? Eu, Marcos, o único encontro que eu acho, que eu estou tentando viabilizar, é o estado. Por quê? O estado tem o direito de me dar segurança. Eu tenho que ter o direito de ir e vir, sem ser impedido. Inclusive, de exercer o meu direito enquanto motorista de aplicativo. E ocupo a minha segurança do meu estado. O Lourenço é um dos representantes dos motoristas de aplicativo. O Lourenço... Alisson Lourenço, né? Aloísio Lourenço. Aloísio Lourenço. Quer dizer que você é um dos representantes que também sofre com essa situação? Sim, sim. Nós, como o nosso amigo acabou de falar aí, né? Mariana, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. É, infelizmente, os motoristas por aplicativo estão à mercê dos bandidos. A todo instante. É manhã, é tarde, é noite, é madrugada. Não temos sossego, Mariana. Então, infelizmente, estamos passando por essa situação. Já sofri também três assaltos, certo? Graças a Deus estou aqui, vivo, para poder contar essa história. Mas nós estamos precisando realmente de segurança. E nós queremos uma resposta da Secretaria de Segurança Pública. Até quando nós, motoristas de aplicativo, não só nós, mas toda a sociedade, vai ficar sofrendo nas mãos desses meliantes? Voltando ao caso do Augusto, ele vai repetir mais uma vez a placa do veículo. E você é muito importante colaborar com a polícia e colaborar com o cidadão que perdeu seu patrimônio. Qual a placa a cor do veículo? É um Voyage prata, de cor prata, na placa LSC 3D13. E peço encarecidamente aquele cidadão, aquele pai de família, aquele homem que sabe que todos nós temos o sofrimento e temos a vontade de termos dias melhores, seja de uma forma honesta, sincera e ordeira, buscando ajudar sempre as pessoas. Peço a vocês, que nesse momento nos escutam, que não olhem só para mim, mas vejam o amanhã dos pais de família, que correm risco de vida de outurnamento. colaborem com a polícia, discando 181, que é o disco de denúncia, ou 190. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. É com você, Mariana. Eu concordo, viu, Marcos? Inclusive, eu acho que a categoria deve se articular mesmo, para poder continuar denunciando e cobrar por segurança. O que é isso, gente? A pessoa precisa sair de casa para trabalhar e fica com esse medo o tempo todo? Eu preciso...